E aí galera beleza agora eu vou falar uma coisa primeiro é desse 5k 90% foi costinha isso é um bosta agora vamos ver as cenas de que vocês não viram por trás das câmeras olha esse cara vai olha esse cara olha o tanto de pinada no bote cara esse cara pinou tudo no bote que lixo ainda fica chorando é isso que acontece por trás das câmeras vamos ver o que é que ele vai conseguir pelo menos matar alguém né vamos ver vamos ver ó errou de novo pinou de novo vamos ver aí vamos ver e morreu tá vendo outra cena vamos ver outra cena vamos ver outra cena pinou pinou todo mundo viu vamos ver aí o cara tá rochando pra cima dele e ele foi lá pinou pinou morreu de novo tá vendo aí né como é que funciona as coisas de trás das câmeras agora vamos ver uma cena de choro e eu essa arma esse mapa é ruim dentro do jogo esse mapa é horrível preconceito quem tem preconceito hoje em dia tá vendo aí respeita a classe moleque agora vamos ver agora vamos ver uma jovem mitando aí com apenas 2 de hp vamos ver emoção emoção sente o clima sente o clima conseguiu conseguiu se ela levar um peido aí já era tem na porta aí vai passar na porta suíte vai passar na porta sim boa e aí vai dar cara aí ae moleque agora tô sentindo firmeza no bagulho para quem acha que o csgo não tem bugs não tem erros mas veja essa incrível cena de um voador que eu tô cara voando ali o louco onde o cara tá aí para as costas aí prefiro pode corra é aqui ó aqui ó tá voando aí a gente vem essa cena aí agora tá lá em cima voando aqui eu acho que ela só não serve que tem o espiruleito agora escute a cal de quem conhece veja essa a base a base aí na base na base da base vem da base da base vem outra da base o trabalho da escuta escuta a voz do conhecimento boa moleque duas costas costas bem outro meu pode mirar pode mirar vai aparecer na esquina tem mais errou nem eu te dizendo tu erra o cara vai passar e ele não vai ver o cara vai passar e ele não vai ver o cara vai passar e não vai ver o cara pegou ele passou agora pra você que não acha que tem hackers no csgo olha esse cara violência aí ele é hacker ou não é deixem a sua opinião aí vamos ver as cenas cenas fortes aí ele tá de alpe andou o mapa todo aí ele foi correndo e vai mirar antes de ver o cara já matou joga muito beleza cara recebeu a caldo de algum amigo dele que tá no outro time ele foi correndo vamos ver outro lance time todo tá chorando pra ele eu vou logo avisar não foi só ele tava com a smoke na frente dele e ele tava tirando na parede eu falei ó olha aese olha eu tá de hacker oumerado pela parede será que os cara joga muito eu tô na tela dele ele vai com uma faca filha olhando pra levar ele vai correndo com a faco sic aí ó aí mira vai entrar na porta vai vai mira na porta na porta vai dar a cara que o sindrome de dava aí cara que nem a cd não olha essa última cena dele e ele vai ficar só esperando a bichão o cara é bom em 4k pra ele ó será que é hacker o que vocês acham é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo foi um vídeo meio que brincadeira meio que diversão sei lá pra descontrair um vídeo diferente aí de csgo pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de comentar aí se você gostou do vídeo se você acha que esse cara é hacker se você quer mais vídeos desse estilo se você quer variar esse tipo de vídeo aí como que eu posso fazer pra ficar melhor então deixa sua opinião aí nos comentários que é muito importante beleza é nóis tamo junto já queria agradecer o sexy e a suíte pri que participaram desses dessas imagens aí desses vídeos então não deixa não esquece de deixar o teu like passa no canal deles aí que vai tá aí na descrição beleza é nóis tamo junto valeu procy as novaks através desse vídeo aí vc 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri